Hoje a saudade Nada tive pra dizer A não ser que eu não te vejo mais Que a tua ausência vem tirando a minha paz Quando alguém pergunta se ainda vais voltar Sei que é tão difícil, mas não deixo de esperar Pra não ver morrer o que sonhei Pra não ver jogado todo o amor que eu te dei Então vem Não dá pra ser feliz na vida sem ter um alguém Acende uma chama em mim Então vem Então vem Não quero outra pessoa, não me entrego a mais ninguém Só quero ter você pra mim Então vem Não dá pra ser feliz na vida sem ter um alguém Acende uma chama em mim Então vem Então vem Não quero outra pessoa, não me entrego a mais ninguém Só quero ter você pra mim Então vem Não dá pra ser feliz na vida sem ter um alguém Então vem Acende uma chama em mim Então vem Então vem Não quer outra pessoa, não me entrego a mais ninguém Só quero ter você pra mim 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 Obrigado.